O computador está quebrado, isso sim é terror, né? Quando o jogo de terror começa com o computador quebrado, você não sabe como ele pode piorar, né? Tem coisa pior do que isso? Morte de pessoas. Mas depende da pessoa, né? Tem certas pessoas que você colocaria abaixo do seu computador, certo? Provavelmente, o que é triste.